Bom dia, bem-vindo ao skydive Boituva, tudo bem? Tudo bem, ó. Vai ficar assim, levanta a cabeça, levanta bem. Isso, vai ficar nessa posição. A perna é dobrada ainda. A perna é sempre dobrada. Tá. Mas dobrada. Eu vou colocar o simulador aqui, você vai brincando, fazendo careta. Fim do... E aí, Rodrigão? Bora. Beleza? Por enquanto, beleza. Rodrigão, você está na parte mais perigosa do salto. Ah, o trator? O trator. E aí, Rodrigão, beleza? O trator. Beleza, né? Vamos embora. Vamos lá, agora. Vamos embora do meu fio. Beleza. Vamos abrir a porta e vou cagar, mano. Vamos embora do meu fio. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você fez um salto perfeito. Cara, feliz 2010 pra você. Valeu, pra você também. Que a gente voe muito esse ano. Valeu, Brander. Valeu, brigadão aí. Parabéns.